E aí, meu irmãozinho? Tá ligado não, mano? Tô fazendo umas músicas aí, véi. Se não conhece aí, passa aí no meu canal, tem meu SoundCloud aí, véi. Dá um apoio aí, mano. Muito obrigado. Agora é conteúdo. E aí, fala aí, pessoal. Beleza com vocês? Teremos mais um episódio da Saca de Enche. Segundo dia, nas gravações aí. E vamos aí, busca no mar de algas. A busca no mar de algas. Só isso. Retorne pra ordem da Cruz de Narciso. Depois de um tempo, você retorna pra ordem pra confirmar o progresso de todos na investigação. Verdade, né? Ficou aí esse cliffhanger aí. Esse gancho. Traduzindo pro português aí da emoção. Que a galera aí é tipo... Ah, não sei o quê. Eu sei de uma coisa que você não sabe. Então vamos reunir nossas informações aqui. Vamos descobrir mais sobre Mary Ann e... Eu acho que eu sou isso. E os sonhos da Ann. Ah, doideira, véi. Nossa, o Lodi aqui até que é um pouquinho mais rápido. Mas é isso, véi. Eu acho que essa missão não vai ter dublagem. Eu devia ter enchido meu copo d'água, véi. Nossa senhora, é triste. Mas, beleza. Seymour, o Carter e a Ann tá aqui. Eu mei com quem é, boa. Cavaleiro Assef. Paimão, vocês voltaram. Mas é claro, vocês encontraram algo novo durante esse tempo? O Sr. Carter e eu fizemos algumas pesquisas. Ah, é? Descobrimos que o Seymour, na verdade, não tem um modo de aniquilação. Após a ordenação de fragmentos de dados, descobrimos que essa frase foi derivada do romance Prisioneiros 6, Sobrecarga. Nesse livro, a Máquina Mundo lançou um agente de aniquilação para caçar uma quimera. Meu Deus, cara, tô querendo invadir meu mundo. Espera, isso não é nada importante. Além de usar nosso tempo livre para sair e investigar, também lemos os livros coletados aqui mais uma vez. No começo, não conseguimos entender nada deles e mesmo agora, bem, eles certamente são bem escritos. Não sei de quem a caligravia, nem que escriba ou culpista foi contratado, mas sua letra é claramente bonita. O mestre da caligrafia se permite dizer. Espera, então você estava falando da caligrafia? O Paimon já tem um mau pressentimento sobre isso, então vocês não encontraram nada durante esse tempo? Tudo bem, desculpe, vou parar com as brincadeiras. Como você sabe, nós contamos tudo o que encontramos da última vez, sem esconder nada. Entretanto, tema que dessa vez, algumas pessoas escondidas que precisamos dê uma oportunidade para que sejam reveladas. E que oportunidade? Sim, por exemplo, se não surgirem mais revelações sobre um homicídio, então o sangue na pintura será para sempre apenas uma mancha vermelha. Então o que seria essa oportunidade? Bem, por que não fazemos um breve resumo de tudo o que descobrimos? Cara, achei que eles já tinham feito isso. Vamos fazer algumas deduções sobre o que aconteceu no passado. Isso pode nos dar a oportunidade de preencher algumas lacunas que podem nos ajudar a apoiar ou refutar nosso resumo. Essa é uma boa ideia, sempre senti que há tantas coisas familiares nisso, mas não consigo me lembrar de nada. Negativo, posso fornecer um relatório contínuo dos recursos que classifiquei. Ah, seu cãozinho bobo, você não recuperou o nome do seu criador só depois de conversar conosco sobre o assunto? Negativo, apenas associei sons semelhantes durante essa interação, não houve perda de dados envolvida. No entanto, devo acrescentar que também acho que as pesquisas por palavras-chave tornam a busca por entradas mais eficiência. Então o que você quer dizer com isso? Como um aquecimento, ou melhor dizendo, um aperitivo. Você quer dizer aquecedor. Sim, exatamente o que quero dizer. Enfim, vamos começar nossas deduções com algo simples. Que exatamente é essa Mary Ann no Anapalsis? Hã? Que a Mary Ann guarda o maior segredo de todos, tenho certeza de que você também pode ver isso. Vamos pegar algumas poltronas, talvez abrir algumas cervejas. Ah, espera você, não pode beber ainda. Caralho, meu caro que você bebe? Do nada. De qualquer forma, deixe-nos ajudar a organizar nossas descobertas. Vou começar primeiro. Bom, bem, o próprio nome Mary Ann certamente me é familiar. O nome da pessoa que eu deveria proteger é Mary Ann de fato, mas não tenho dados sobre a identidade daquela dentro do Anapalsis. Espero que esteja falando dos nomes, senhor. Estamos sem contexto, posso apenas concluir com base na vida útil, não modificada de um humano que elas não são a mesma pessoa. Pareceram o caso, não é mesmo? Já se passaram alguns séculos, afinal de contas. Bem, quanto a Paimon, ela comeu o espeto de frango com cogumelos essa manhã? Ei, do nada. Bem, eu vou falar por você. Você mencionou antes que encontrou criaturas do Sinit que tinham muito caráter. Poderíamos até dizer personalidade, não é mesmo? A condição prévia para essas criaturas e suas personalidades é a mesma. Quem é uma Cineide inteligente já tem compreendido suas formas originais antecipadamente. Então, foi você quem criou essas criaturas, hein? Você não acha isso meio estranho, sabe? Invocar amigos, familiares para brincar de casinha com você por sei lá quanto tempo e tal? Bem, eu não fiz isso. Na verdade, eu tive que conhecer Petitio, Al e os outros primeiros. Bem, nesse caso, vamos ver o que podemos dizer a partir das coisas que já sabemos. Certo, vamos começar. Ah, já está começando? O nome é Marian? A gente diz que o nome é parecia familiar. Pergunte a ela quando você pensar em algo. Para ser Mor, ela é alguém que ele deve proteger. De qualquer forma, humanos comuns não vivem tanto tempo. Já se passaram várias centenas de anos, então provavelmente não são as mesmas pessoas, né? Marian em Anapausis, interpretar. Marian do Anapausis parece muito misteriosa. Achávamos que a Anne era um personagem de seus sonhos. O cara apertei a franquilou. Associar com... Sobre Anne. Fazer associação. Isso não deve ser o caso. Ih. As criaturas do Sininho... Cara, eu sou péssimo nisso aqui, mas eu acho que eu tenho que pensar nas outras para liberar um outro bagulho, né? Exatamente. Cancelar. Sobre Anne. É uma pequena ocenite. Ela não criou as criaturas do Sininho no Anapausis. Falando nisso, como é que as ocenites se reproduzem mesmo? Safadeza. O Sininho de Anne. Anne é muito fraca para conseguir controlar todos os Anapausis. Então, ela não pode ser o Sininho por detrás de tudo isso. Associar ideia se eu associar... Essa não deve ser o caso. Ok. As criaturas do Sininho de Anapausis. Ocenites são criaturas sencientes únicas de Fontaine. Elas conseguem criar outras criaturas do Sininho através da imitação e transformação. É uma lenda de todas as estranhas e incríveis criaturas do Sininho que vimos antes de encontrar a Maria. A Ocenides em Anapausis. Talvez o céu consiga criar criaturas aquáticas, mas é incomum conseguir imaginar criaturas com personalidades tão ricas. É quase certo que existe uma Ocenides em Anapausis controlando tudo. O que pode ser ela? Calma. Não! Não era isso que eu queria fazer, velho. Eu tenho algumas ideias? Eu queria vir aqui, ó. O que o Paimon comeu essa manhã? O que tem a ver? Ah, vai cagar, Paimon. Entregar a conclusão. Isso não deve ser o caso. Associar ideias. Marianne. E fazer a associação de ideias. Isso não deve ser o caso. Ué? A misteriosa Marianne. Marianne que tem o mesmo nome da dona do Seymour e que parece saber de tudo. Mesmo se ela não é uma Sinid, ela está propriamente relacionada com a Sinid por detrás de tudo. Entregar a conclusão. Então nada, pessoal. O que o Paimon comeu de manhã? Que se lasque! Isso é suficiente por agora, mais do que o suficiente para um aquecimento. Correto. As estranhas do Anapausis apontam para os poderes das Ocenides. Mas isso não foi feito pela Senhorita Anne. Tudo isso junto significa? Tem outra Ocenide no Anapausis? É o que eu suspeito. Uma Ocenite que Marianne possui em relacionamento próximo. Ou talvez ela poderia até ser a própria princesa. Isso quer dizer que Marianne pode na verdade ser a princesa Liris? Sim, Liris é a Imperatriz Vermelha da Ordem da Cruz Narciso de antigamente. A Imperatriz Vermelha que adora cortar cabeças. Cortar cabeças? Tem uma vaga lembrança de algo assim. Uau. Mas não é uma história sobre Liris. Ao invés disso, é um conto de fadas sobre alguém chamado Marianne. Sim, cortar cabeças é só uma metáfora. Ela é feita de água pura com a habilidade de dissolver e extrair a vontade das pessoas. A Ordem da Cruz usou ela para extrair seu ego e ser tornado sagrado. A busca pela palavra-chave Liris retornou informações relevantes em meus índices. Falar da Imperatriz Vermelha me lembrou de algumas coisas sobre Marianne. Reflita um pouco sobre isso primeiro e depois fale com a Sra. Iten e Seymour. Veja se a conclusão que você chegar desperta em alguma nova memória. Não, cara. Eu não quero pensar. Eu sou muito burro. Ai, tá dando refluxo da janta. Nossa. Calumeira, Cefio. Eu me lembrei do nome Marianne. Ótimo, rápido. Conta tudo. É familiar para mim, pois é de uma história de criança. É a mesma de onde a Imperatriz Vermelha veio. A protagonista, Lidl, foi confundida com Marianne, a serva. E Marianne nunca apareceu por toda a história. Talvez Marianne nunca tenha existido. Ela era apenas uma ilusão nos sonhos de alguém. Como você sabe dessa história, Marianne? Certo. Boa pergunta. Como eu sei sobre isso? Essa memória me parece mais vívida do que minhas memórias da história do dragão maligno Narciso. Bizarro. Nossa, parece aqueles caras de iceberg falando. Toda frase eles terminam. Bizarro. Parando para pensar, parece que há uma grande diferença entre como o Carter está agora e como ele estava na Fortaleza do Merupídio. Uma criança de 5 anos e um adolescente de 15 anos pode ser a mesma pessoa. Talvez seja porque o Voltar aqui me lembrou do passado e do meu eu anterior. O tempo na Fortaleza do Merupídio está estagnado para mim. Embaralha é que não faz a diferença se eu estive trancado lá por um dia ou 100 anos. E o que faz o meu tempo passar é... Lanor. O vela crescer foi o que me fez perceber que o tempo continua fluindo. A vida continua a nascer e brilhar depois de se apagar. Eu também mudei ao longo do caminho. No entanto, encontrar o meu eu anterior antes de conhecê-la poderia ser mais útil para entender nossa situação atual e cumprir as promessas de ajudar Em e Seymour. É mesmo, é? Não fica assim, poemão. Afinal, contar histórias para Lanor é apenas uma forma de colocar em prática esse hábito de pensamento, não é mesmo? De qualquer forma, essas coisas não têm relação com a situação atual. Sef, pelo seu olhar você deve ter algumas perguntas, não é mesmo? Já que todos nós temos especulações sobre a relação entre a senhorita En e Liris, temos um tópico sobre o qual podemos discordar ou apoiar mutuamente. Como as assinantes se multiplicam? Quero que você tenha amigos mais versados do que eu sobre esse assunto, ou então eu deveria ser capaz de encontrar pesquisadores mais dedicados à filosofia natural. Ou você poderia perguntar diretamente o Moacenide que você conheça, mas você decidiu perguntar para mim. E aí, olha que a gente conheceu o Moacenide pra caralho, mano. Mentira, ele falou o quê? Umas três, quatro? Não é? Claro, eu entendo onde você quer chegar, então essa é a sua teoria, entendo. O pai, mano, não entendeu nadinha. Quando trocarmos informações anteriormente, Seth mencionou que En era objeto dos sonhos de Mare En. Talvez En seja a manifestação de Mare En, uma Oacenide e Oacenide. Oacenide e Oacenide? Por que essa repetição? Você só está tentando deixar fofinho? Peço desculpas pela minha forma de expressão. A pergunta é, podem as Oacenides criar criaturas Oacenides em formato de Oacenide? Nossa, pergunta bem filosófica. Como perguntar se você pode usar um doce para fazer o recheio do mesmo doce? Bem, então, qual a resposta? Por que essa pergunta é realmente intrigante e o pai monstro é curioso? Eu preciso admitir essa é uma pergunta. Como vocês não sabem, eu confundo essa loucura. Permita me explicar um pouco. Por favor, explique. Você deve estar se perguntando por que de existir criaturas Oacenides com personalidades anopalsas. Se Oacenides conseguem criar criaturas Oacenides, então será que elas conseguem criar humanos Oacenides ou Oacenides Oacenides? Geralmente, a transformação em humanos é uma situação bastante rara. Isso só acontece se alguém se afogar nas profundezas do oceano ou se o Oacenides passar muito tempo interagindo com a pessoa em questão. O Oacenides em questão também deve ter uma tremenda sabedoria e compaixão. Temo que talvez apenas uma tão poderosa quanto o Rodea conseguiria fazer isso. O Rodea é aquele boss que a gente enfrenta na Enlil? Eu acho que é, né? Bom, então isso significa que Idia deve ser incrivelmente forte. Então, embora a transformação em humanos seja rara, não é impossível. Mas a transformação em semelhantes é algo completamente diferente. Quando o Rodea é aquela Sinidia do evento que teve recentemente em Enlil e eu tô moscando. Eu não lembro o nome de personagens coadjuvantes. É foda. Pelo menos nesse mundo, criar seres com sabedoria humana é uma conquista quase divina. A transformação de Oacenides em outras Oacenides segue a mesma lógica. Geralmente isso é impossível. Ao menos que essa pessoa ou Oacenide tenha se colocado em uma posição acima de sua própria natureza e tenha tentado um comportamento tão ousado. Quer dizer, tipo, achar que se tornou um Deus? Sim, os seguidores acreditam cegamente no líder por um longo tempo. O líder acredita cegamente em si por um longo tempo, o que resulta em delírios e alucinações. As ações dos deuses são inquestionáveis, mas suas realizações nem sempre são tão grandiosas. No entanto, uma crença forte ou bastante poderosa, que é uma vontade poderosa, mas já é uma técnica de usar a vontade pra alterar a realidade. Talvez eu não sei considerar esse vídeo. Mano, tá dando um som da porra. Eu tô cansado. Pode ser verdade. Faz sentido. Faz sentido. O que eu posso dizer é que Liris, que eu conheço, não tem esse tipo de inteligência, nem esse nível de loucura. Eu tenho algumas ideias menos populares sobre como as Oacenides se reproduzem, mas isso não é relevante. Podemos discutir isso a respeito mais tarde. Cara, esse aqui é o sexto vídeo gravado no dia, né, mano? Mas ele vai sair amanhã de manhã. Tá bom. É, eu tô meio cansado. Eu vou subir registro relacionado a Liris que possuo pra você. Obrigado, por favor. Omitindo o formato de citação padrão. Reconstruindo a saída pra corresponder aos modos de comunicação com os superiores. Liris, mano, esse cara, Dundung, mano, será que é o mesmo mongoloide, cara, que tá querendo não entrar no meu mundo? Puta bagulho chato, mano. Liris é uma cenite registrada. Ela não tem permissão pra ficar nas águas do lado de fora de Fontaine e se tornou uma fonte especial de informação pra Fontaine. Ela foi apontada como diretora de um orfanato e simboliza o amor e afeição da antiga Arconte Hidro. Os assuntos do orfanato eram principalmente gerenciados pelo vice-diretor humano. A diretora de um orfanato, então, como que ela está conectada à Ordem da Cruz? Como diretora, Liris era muito carinhosa com as crianças e bem dedicada a elas, mas sua inteligência entre os assinites era bem mediana. Ela não era muito boa em compreender a causa e efeito das coisas, nem mesmo conseguia contar. Como resultado, ela não estava qualificada pra fazer investigações de espionagem. Ah, ela parece uma gatinha mãezona que não consegue contar. Que porra de observação foi essa, foi, mano? Já que gatos não conseguem contar, eles pegam seus filhotes um por um e ficam voltando até que façam uma última jornada e percebam que não tem mais nenhum filhote sobrando. É, eu nunca tive gato, mano. Depois do orfanato foi destruído durante a calamidade, os registros oficiais dela param aí. Dizem que ela falhou em compreender a ligação entre o desastre, os órfãos fugiram em sua conduta e, por isso, ela vaga pelas ruínas afogando-se em culpa e expectativa. Eu tenho um módulo de locomoção subaquático, uma vez nós. Nós mergulhamos nas ruínas do orfanato, cujas coordenadas eram as mesas que as de Anapalsis. Lá encontramos uma cenide nadando em círculo melancolicamente. Quando ela reapareceu nos registros, já havia se tornado membro central da ordem da cruz e era um indivíduo com uma ordem de busca de alta prioridade. Ah, mas ela não parece ser uma pessoa má. Considerando que ela pode estar conectada a Anapal, a irmã acha que ela deve ter sido enganada. Acerto, outras informações importantes que vale a pena anotar. O nome do orfanato era Instituto Cruz Narciso. Cruz Narciso. Ai, caralho, refluxo da porra. Esses são todos os arquivos do Marechalato Fantasma que o Sr. Alain Guilhotin gravou para testar a sensibilidade à luz ao me projetar. A saída é feita através do meu módulo de imagem para texto ou para fala. Segundo depoimento de testemunhos e oculares sobre quem suspeito ser Liris, não deveria haver nenhum problema. Além disso, você pode ter ouvido isso em outro lugar, mas vale a pena mencionar novamente. Alain e Marechalato Fantasma eram órfãos sob o cuidado do Instituto da Cruz Narciso, antes de serem adotados pelo Caçador das Sombras, Emmanuel Guilhotin. Obrigado, senhor. Não é de que nobre senhorita... É uma aguinha, mano. Garganta do pai já tá chorando. Agora vamos reorganizar as informações que todos acabaram de relembrar. Isso pode levar um tempo e pode ser meio difícil de engolir. Parece que eu falei tempo em espanhol, what the fuck? Eu tô pronto. Então, em relação à irmã mais nova de Alain, Mary Ann, a Mary Ann de Anapausis, a Imperatriz Vermelha, Liris e a Ann, que está conosco, qual será a nossa conclusão como a sustentaremos e como a refutaremos? Todos se reuniram. Algo mais que você sente que deveríamos adicionar? Como mencionou, Smer Ann não é apenas a princesa da história da Anne, mas também é a pessoa que devo proteger. Ela é a irmã mais nova de Guilhotin, aquele que me projetou. Quanto aos assuntos relacionados a mim, suponho que você já saiba tudo sobre isso, Cavaleiro Ceph. Falando nisso, nós também não vimos todo tipo de coisa enquanto estávamos em Elinas. Seymour também foi danificado naquele tempo. Então, pensou em algo? Oh my god! A Imperatriz Vermelha, Liris, ela era uma figura importante na Ordem da Cruz. Ela também é outra assinidia envolvida no conto fora a Senhorita Ann. Uma das únicas duas assinidias é isso considerado a nossa conclusão de que deve ser uma assinidia por trás de Anapausis. Mas as características dela não correspondem àquela da Mary Ann que encontramos. Será que a imaginação de Eliris poderia estar por trás de tudo, até de mim? Isso é improvável. Seymour mencionou que a inteligência dela era bastante limitada, então fantasmas desse tipo seriam muito difíceis para ela. Fantasma? É. Similar a como de um autor teria dificuldade para escrever um personagem mais inteligente do que si próprio. É verdade, mano. Nossa, total. Enquanto de fases, o gato pode sonhar com o seu mestre vivo, mas receio que tais coisas não aconteçam tanto na vida real. Então, quem está por trás de tudo e quem raiz daquela Mary Ann? Então, pensou em algo? Ai, cara, meu nariz tá começando a dar negocinhos, mano. A Ocenid, hein? O que tem eu de novo? Nós já suspeitamos que você poderia ser a pessoa que Mary Ann sonhou. Então, em sua visão, Mary Ann é o Ocenid nos bastidores, sim? Eu... eu não sei. Então você acha o nome Eliris familiar? Ela é, afinal, a única Ocenid envolvida nisso, além de você. Se você quer dizer o título da Imperatriz Vermelha, então sim, tenho algumas impressões dela. Então, pensou em algo? Sobre o dano do Seymour e Elinas... Isso mesmo, Seymour foi danificado enquanto estava dentro de Elinas e meio-me ter cuidado dele desde então. Pra mim é vergonha, sim. Embora eu não tenha tais emoções, você pode enxergar como eu tenho diminuído minha avaliação de mim mesmo. Segundo Elinas, a batalha que ocorreu dentro do corpo dele foi realmente ruim. Evidentemente, foi uma batalha que te danificou e foi uma batalha terrívelmente feroz, mas considerando que você ainda foi danificado, então seu mestre pode ter. Senso comum dita que o destino de Mary Ann Guilhotin, a irmã de Alain Guilhotin, provavelmente foi cruel. Tenho certeza que esse mundo está cheio de contos de cavaleiros e leais que trocaram suas vidas por um milagre, então não fica muito triste, Seymour. Seymour parece ter entrado em modo de organização de fragmentos estudados por puro choque. Mas sua mestre, Mary Ann, era uma humana comum, não era? E o tempo passado, desde então, supera bastante o tempo de vida de qualquer humano. Então, pensou em algo? A Mary Ann, em Anapausis. Agora todas as suspeitas apontam para ela. Na verdade, se usarmos o método de eliminação, você provavelmente já tem uma suposição em sua mente, certo? Mas fazer isso não seria muito respeito aos... Você tem razão, mas você já tem uma versão da história em seu coração, sua própria interpretação, sim. Se esse é o caso, então devemos já encontrar aquela Mary Ann e ver o que conseguimos. Por favor, permita-me mudar de assunto por um momento. Isso significa que eu não conseguirei mais realizar minhas ordens de proteger Mary Ann. Trabalhamos tanto nisso e essa é a única parte que você se importa. Bem, pode parecer cruel, mas a partir do momento que descobrimos que os irmãos Guillotine eram de séculos atrás, acredito que era inevitável. Correção, então a conclusão foi que a minha incompetência expôs Mary Ann ao perigo? Não desculpe, você lutou até o limite da sua integridade física. Isso fez a sua parte. Também não precisa ser tão pessimista, mesmo que isso seja algo estranho de se dizer a uma máquina. Pois é. Pois é. É a mesma coisa que derramar fonte em uma pia e dizer, pia, você vai engordar se você continuar bebendo desse jeito. Ah. Você conseguiu decorar isso? Ah, ele falou o nome dele completo, né? O que houve, Sr. Carter? Por que usar o meu título oficial? Podemos não ter chegado a nenhuma conclusão, mas ao menos sabemos o que fazer agora. Veja, também tem uma Mary Ann na posse e ela também possui ligações com a ordem da cruz. Meu módulo de memória de longo prazo confirma isso. Então não há motivos para restaurar seu módulo de lógica e padrão de fábrica ainda. Vamos dar um passo para trás. Ainda podemos encontrar essa Mary Ann. Caramba, tô trovejando, mas se cair a luz eu vou chorar. Eu vou ficar muito triste. Obrigado pela sua solução lógica de problemas e pela manutenção emocional adaptiva. Acho que o que você disse faz sentido. Ainda não é o momento de aceitar derrota e me restaurar na minha configuração inicial para aceitar uma nova missão. É isso, seu cachorrinho bobão. Vamos deixar as coisas por aqui por enquanto. Quando tudo estiver pronto, podemos continuar. Então, que tal irmos encontrar essa Mary Ann? Vamos resolver esse mistério antes de lidar com o problema da ordem da cruz. Eu concordo. Aham, eu também gostaria de entender isso tudo. Afinal de contas, isso pode explicar de onde eu vim. Meus módulos de lógica concordam que essa é a coisa certa a se fazer. Nesse caso, vamos lá. Diz que acaba a missão. Não! Continua. Vocês podem ver que eu estou gravando no dia seguinte, pelo simples fato de que aquela hora que eu estava gravando começou a jogar pra caralho. E eu fui dormir. Mas, bom. Cara, é isso, né? Deixa eu só lembrar o que eu estava fazendo a busca no mar de algas. Se você precisa de novas informações, para fazer uma inferência, vá para não poder você procurar por Mary Ann, né? Cara, a gente está procurando a outra Oceanid e o dragão aqui, o dito cujo dragão é uma fã que é a Oceanid tombada, né, mano? Então, alô? Alô? O que? Sem lá, velho. Esse velho inseto também, certo? Descubra o seu passado e aceite o seu presente. Sim, irei. Da... Mano, como é que é o nome? Da Ordem, da Ordem Cruz Narciso, né? Acho que é esse o nome? Eu espero que vocês tenham falado certo. Então, eu gosto muito dessa saga. Oh, o Jax está ali, mano. Uau, o que eles estão fazendo aqui de novo? Espera, esse não é o grupo do Aula? Sim, somos nós. E você, a Cavalheira, Sef e Poimon? É, realmente muito bom ver vocês. Tão bom que eu não consigo mais me controlar. Por favor, esquivem o máximo que puderem. Ih, ele vai atacar nós? Ela pediu que trouxéssemos uma mensagem. Agora, deixa eu me pegar essa carta escrita, a mão dela, com as minhas mãos brancas e amareladas. É, tem que ter isso nos vídeos, né? Eu não quero ver as histórias de vocês. Eu prefiro a minha própria versão. Que isso, mano? Que isso? Está com medo de enfrentar a verdade, está? Meu Deus, o barulheiro. Ih, vai explodir! Ah, a bolha que estava aqui antes sumiu também. Bem, era a mágica da princesa Lírias. É apenas a trama da história. Deixa eu me pensar em uma forma... Feche seus olhos, pessoal. Ele vai mostrar o pênis. Desligar temporariamente o sensor óptico? Entendido. Ele será reativo ao seu comando. Espera, por que temos que fazer isso? A essência de um mímico é o fingimento. A ilusão de que algo ainda está aqui. E a crença é o coração da mágica. A fé de que há significado aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos. Então, hein. Comece a imaginar como seria se essa bolha ainda estivesse aqui. Vocês fecham seus olhos e sentem um tipo de oscilação. Prefiro a história da equipe de aventura da cruz de Narciso se sentando felizes para o chá depois que a aventura deles terminou. Uau, realmente apareceu. A ordem chamou esse processo de imaginar algo em detalhes de geração de imagem. Vamos até lá dar uma olhada. Nossa, cara. Mano, pode... Cara, eu vi que a minha câmera está um pouco embranquecida, mas deve ser aquele bug que quando eu ligo o computador e tem alguma umidade e tal na lente ou coisa assim, ela fica com essa folheiragem. Daqui uns minutos ela volta ao normal, eu espero. Bom, sempre foi assim, mano. E eu gravo vídeo há milhares de anos. Então, isso aí já acontece lá uns cinco anos. É normal. Enfim, eu ia falar, eu reciei acordei, né? Então, eu posso estar meio lento. Foi a entrada que desapareceu dessa vez? É, você pode usar aquela técnica de geração de imagem para fazer o portal aparecer, não? Também vou tentar. Vocês acham seus olhos em silêncio solitário e recaem sobre vocês. Ih, eu acho que eu li errado isso aí. Mas todos se foram, eles não voltarão. Não importa quanto tempo eu espero. Parece que eu não consigo. Espera, por quê? Como a gente vai poder ver a Mary Ann, então? Eu imagino que seja porque o portal perdeu seu significado. Até por isso não pode ser recriado. Pelo que vocês me contaram, a entrada que havia sido colocada aqui levava para a história que ainda não foi escrita. Agora que ela disse que tudo que ela queria a história não tem mais nenhum significado, Mary Ann está rejeitando nossa resposta. É por isso que o caminho está fechado. Isso significa que vamos voltar de mãos vazias? Realmente parece o caso. Eu não girei que estamos completamente sem sorte. Você notou que a gente não notou, Cavaleiro Assef? Eu vi algo enquanto a Amy estava gerando uma imagem. Eu vi algo naquela hora, então você também consegue ouvir? Esses seriam os pensamentos da Mary Ann? O que vocês ouviram? Ah, é melhor não discutir segredos pessoais aqui. As paredes têm ouvidos e tal. Vamos voltar antes de falar sobre isso. Voltar para onde? Não, vamos continuar. Não, voltamos todos para a Ordem da Cruz. Não, por que, mano? Eu já comecei a fazer montagem, mas... Isso, da porra. E eu vou ter que matar aqueles bichos de novo, mano? Agora podemos contar o que vocês ouviram? Talvez humanos e Hiru Charmos escutem coisas diferentes, assim como cães e humanos possuem diferenças nesse quesito. Devo coger essa sua afirmação. Meus componentes auditivos realmente conseguem captar frequências altas e baixas que humanos não caberam. Porém, não sou um cachorro. Além disso, a audição de um cachorro em baixas frequências é comparável à de um humano. É nada, mano. Cachorro escuta bem pra porra. Tá louco? É mesmo? Bem, eu estava falando de cães de verdade, não você. Cachorrinho bobo. Dito isso, eu não imaginei que você ouviria também, camarada Seth. Me pergunto se ouvimos a mesma coisa. Mas todos já se foram. E eles não vão voltar, por mais que eu os espere. Parece que ouvimos as mesmas coisas. Eu suspeito que seja a voz interior da margem. Ela disse mais alguma coisa e não estou tentando invadir a privacidade de ninguém nem nada. Eu só acho que estamos no caminho certo quando você mencionou essas palavras, Seth. Deixei-me pensar. Depois disso, eu também ouvi algo, tipo... Prefiro a história da equipe de aventura da Cruz de Narciso se sentando felizes para o chá depois que a aventura deles terminou. Então, eu não quero ouvir as histórias de vocês. Eu prefiro a minha própria versão. Você notou algo estranho quanto a isso, Seth? Por favor, explique. Ih, mano. Vamos pensar direitinho primeiro. Talvez a gente consiga chegar a uma conclusão. Meu Deus, não começa aquele game de raciocinar, velho. Porque eu sou burrão. Fala aí, menino Carter. Você parece não querer juntar as duas tão facilmente. E eu pareço, eu não fiz nada. Usar o processo de eliminação ou de enumeração seria irresponsável demais com ela. Que coincidência, eu concordo. Mas eu tenho outros pensamentos a compartilhar também. Embora eu não tenha nada a ver com o próximo passeio nosso. Se eu me... Se eu me... Se eu me... Mas cedo mencionamos o tópico da produção das ocenites. Perguntei o tabu para as ocenites copiarem e se transformarem em uma de sua própria espécie. Assim como é para os humanos criarem humanos. Mas sabe, humanos podem criar humanos através do amor. Vá, busca a eternidade. Não através do mistério, mas do amor. E se por acaso esse misterioso método de reprodução das ocenites é feito baseado na imaginação e imitação. Talvez de seu arrependimento e remorso nasce um pensamento. E conforme imagina um caminho que poderia ter sido tomado, uma nova cenite nasce. Essa é uma ideia muito interessante. Jamais saberemos. Afinal de contas, é um segredo passado apenas entre ocenites. Começaremos quando você estiver pronto. Ah, vamos começar. Puta que pariu. Vamos lá com aquela bosta. Certo, vamos começar. Mano, foda-se que a pai vão comer, ó, véi. Ah, é peratriz vermelha e liris. Membro da Ordem da Cruz de centenas de anos atrás, cujo paradeiro eu desconheciu depois disso. E a única outra seria desenvolvida além da... Ah, se eu... Essa não deve ser o caso. E se eu interpretar... Ah, não. É, se eu botar para interpretar, ela só vai relever. Ok. Marianne Guillotine. Aquela que Seymour deveria a proteger. Algo aconteceu em Linus deixando Seymour danificado e ela desaparecendo. Ou desaparecer, sem ir lá. Onde ela está e qual é o seu relacionamento com Marianne? Marianne que criou um conto de fadas sem fim. Ela recusou a nossa visita, mas ela mencionou suas memórias no Instituto da Cruz de Narciso. Parece que ela estava esperando todos retornarem nas ruínas do Instituto. É Instituto? Estou falando certo? Nossa, agora nem eu sei. As memórias do Instituto da Cruz de Narciso. A única pessoa que cresceu no Instituto e possui um histórico parecido é a Marianne Guillotine. Memórias de Marianne Guillotine. Possui as memórias de Marianne Guillotine. Marianne possui... Tá. As memórias de... Que é as memórias de aguardando nas ruínas. As pessoas que certa vez esperou pela volta de todas as ruínas do exército eram a Liris, o antigo diretor. Memória da Liris. Marianne possui as memórias da Liris. Nós associa... Que? Não. Ah tá, é a da Liris, não, imbecil. Marianne é Liris. E Liris é Marianne. E se eu associar essa ideia com essa aqui também? Que que vai aparecer? Marianne é aquela irmã mais nova. Marianne é Liris, vamos ver. Se o caso de Marianne é Liris, outra prova é que ambas podem usar poderes do Scylind para controlar o Anapausis. Se é o caso, Marianne é Marianne Guilhotin. Elas possuem o mesmo nome e as mesmas memórias. Associa a ideia com isso aqui? As identidades são contraditórias. Como ela pode ser as duas pessoas ao mesmo tempo? Habilidade de Liris. Isso significa que Liris, uma Cyanide, provavelmente possui poderes especiais. Se associar com isso aqui, mano? Ou... Dissolvendo a personalidade e vontade. O trabalho dela na Horda era de dissolver os egos dos membros. O que pode ter acontecido entre ela e a desaparecida Marianne Guilhotin? Liris e Ann. Por algum motivo, Liris dissolveu a personalidade de Marianne Guilhotin. E em seguida, suas vontades misturadas começaram a sonhar. Sonharam com um mundo simples, onde a princesa salva e o dragão maligno é derrotado, enquanto os heróis estão sempre seguindo em frente. Eles sonharam com um mundo, onde se apenas a Ann estivesse lá, tudo seria simples e teria uma resposta. Então, Ann e Marianne nasceram. Entregar a conclusão. Meu Deus, eu não entendo nada. Por que que o pessoal anda? Peraços da caixa estavam flutando por todo o mar de cogumelos, então montamos de volta. Embora no momento seja apenas uma caixa vazia, depois de termos montado de volta, finalmente entendemos. Com uma pérola perdida, deveria se aparecer. É do que você está falando, Katia? Não, não dê nenhuma dica, Paimão. Paimão vai entender essa por conta própria. Conseguimos juntar uma ideia com as pistas, mas a verdade ainda não foi comprovada. É claro, meu módulo de análise de fala determinou que a senhora Paimão está correta. Na verdade, eu quis dizer que podemos nunca saber a verdade, mas... Temo que não tenhamos escolha a não ser aceitada essa suposição. Cavaleira Cef, você acha que esse é o segredo sobre o meu nascimento? É meio difícil para mim aceitar uma conclusão como essa de uma vez. Eu compreendo, senhorita. É um fato chocante que precisa que você se aceite novamente. Mas eu não acho que deve ser assim tão difícil de aceitar. Afinal de contas, conhecer o seu passado não precisa que você abandone tudo do presente. Eu não compreendo o contexto específico dessa discussão, mas eu gostaria de adicionar que eu não acredito que eu seja diferente agora do que eu era antes do disco ser danificado. Embora a senhorita E insista em se referir a mim como um cachorrinho-bobo, meu número de identificação ainda... Qual é? Não é assim tão sério. Eu prometi a Cavaleira Cef de que eu aceitaria essa conclusão desse que fosse razoável. Então eu tenho uma sugestão. Uma que resolverá o dilema dos 31 e acabará com os planos de... Nasri Christus. Nasri Christus. Nasri... Ó, pai, irmão, você lembrou agora. Carter mencionou ele antes, mas quem é ele, hein? Bem, resumidamente, ele é o líder da Ordem. Bom, parece que ele tem um currículo incrível, mas a Ordem não está sempre fazendo algo errado, então ele é um sujeito muito, muito malvado. Claro, durante o meu tempo com o meu mestre criador e outros caçadores das sombras, passamos maior parte do nosso tempo caçando a Ordem. Como eu disse antes, o objetivo da operação de Elinas era de capturar ou de eliminar Nasri Christus também, mas a minha memória não contém nenhuma informação sobre o envolvimento dele. Isso é uma foto olhando pra trás. Mas ele estava apenas nos usando como isca e não era o único. Foi o mesmo com Jacob, Liris e vários outros da Ordem. Temo que a operação de Elinas provavelmente era apenas uma armadilha com o objetivo de afastar você e Guilhotim, pra comprar mais tempo pra ele executar seu verdadeiro plano. Se lembra do relógio dos juízes no final que mencionei? Nossa, isso aqui é falha, velho. É o que a Ordem considera como a contagem agressiva pro Apocalipse, né? Você mais precisa... É o Apocalipse calculado pela fórmula do mundo. Embora o próprio planeta sobreviveria... Que? Embora o próprio planeta sobreviveria sem problemas. As férias estelares beberão o fluido amniótico do mundo até que seque. 100 anos depois, toda a vida em sua superfície será extinta. Uma vez que a vida na superfície tenha acabado, apenas a vida submarina restará. Um planeta cheio de peixes conseguirá eventualmente chegar ao Oceano das Estrelas? Embora a ideia de toda a vida terrestre ser extinta seja bem assustadora, quando você diz coisas assim tem até um tom meio romântico. É o título de Manlight 9 da editora Yai de alguns anos atrás. Maybe trouxe de volta pra vila pra aprender como pintar. Ah, não me admiro. Enfim, pra mim e os outros reunidos aqui, embora a Ordem da Cruz seja a fonte de todos os problemas, seu objetivo e o grande propósito de Noze Crazy Cruises são na verdade completamente altruístas. Ele apenas tomou tais atitudes, pois deduziu a chegada do Apocalipse e deseja salvar o mundo. Então o mundo realmente está perto da destruição? Eu acho que é uma desilusão patológica criada pela paranoia. Caso o Apocalipse fosse real, você conseguiria perdoar o Narcens e Cruises? Não, ainda é cedo demais pra considerar tais coisas e você não compreende o que aconteceu com você também. A hostilidade do Seymour é o resultado de sua programação e as responsabilidades impostas. Então precisamos encontrar a espada sagrada da cruz. Espada sagrada da cruz... Que? Sagrada? Da cruz de Narciso? Estou falando da verdadeira, é claro, mas é bem estranho dizer que uma espada cerimonial de uma sociedade mágica é real. Não apenas nos ajudará a parar os planos de Narciso Cruises, mas seus poderes únicos podem ser capazes de se fazer a união das vontades. Tem que parar com isso, para mim, tá? Assim poderíamos separar Liris de Merheim, então você poderá enfrentar o malvado dragão Narciso para salvar a princesa Liris. Hein? Não importa o que aconteça. Vamos chegar primeiro. Esse é o espírito, pode levar um tempo para explicar, então vamos nos mover primeiro, eu explicaria quando chegarmos lá. E vamos lá, mano. Ih, cara, siga as orientações, mas tá no mapa aqui ou... Ih, rapaz, mapinha nova, mas eu quero não sei por que que essa foi a minha reação. Mas beleza, vamos lá, cara. Nossa, eu vou ter que ir andando, né, velho? Ô, desgraça para ele estar. Ah, vai estar aqui. Tomar uma aguinha aqui, ó. Essa água tá com gosto bizarro, mano, acho que mijaram, né? Nossa, tio. Ok, velho, várias informações sobre a ordem estão sendo reveladas, mas ainda não chegamos a ter uma conclusão. Agora, pronto, a gente vai pegar a espada da emoção. Tocou na minha mão. E aí... Sei lá, a gente pega a espada, depois volta lá para o Anapaus. Porra, faz o bagulho que tem que fazer. Caralho, mano, tem uma rampa ali, ó. Ah, porra, mano. Mapinha nova, olha só, que coisa bonitinha. Cara, eu tô esperando, né? Quer dizer... Ih, uma água-viva ali, velho. Isso aqui é inimigo? Wtf. Isso aí, ó. Fala aí, Hero Charms. Pô, não pode faltar aqueles Hero Charms, né, velho? Cara, pelo menos aqui, ó, tamo dando um rolezinho no mapa novo. É, essa é a água-viva aqui, velho. Ai, caralho! Meu Deus, velho, ela me expurgou. Cara, eu tô passando lá do Warpzinho aqui, né, velho? Tenho que... Tenho que fazer a boa. Outro, ah, está tudo certo. Ei, ei, tiki-tiki, que isso, cara? É, meu irmão. Tem uma garotinha ali. Nossa, quase que eu caí no bagulho. Ai, calma. Ah! Ah, sim, Rá parou na ponta do gelo e caiu, velho. Nossa, velho, eu ia dar dash com a Yaku. Mano, e eu com medo de morrer afogado, né, mano? Isso aqui não acontece com o outro. O que acontece? Porque... Mano, por exemplo, quando a gente tá correndo, aparece essa barra de estamina aí, né? A laranja. Eu tenho medo dela chegar no zero. Peraí, cara. Não vai no ponto da missão ainda. Ah, foi no ponto. Eu tenho medo da barra chegar a zero e eu caio na água e não trocar e eu morrer. Visibilidade atmosférica está aceitável hoje. É o suficiente para que você consiga ver aquela torre ali, não é? Eu consigo. Aquela construção era conhecida pela Ordem da Cruz como a Torre de Ipsissimus. Ah! Mas mais tarde, passamos a chamada de Torre de Gestalt. Isso porque a combinação de coisas separadas revela sua forma original e completa. Mas eu acho que devo estar falando ao contrário. O coração já estava completo e o erro foi separá-lo para estudá-lo separadamente. Vai montar boiando aqui. Está tudo bem, não se preocupe com isso. Brincar com as palavras também é um truque que a organização misteriosa gostam de fazer. O que importa é que devemos fazer o seguinte. Alguns dos vocabulários que você usou estão faltando em meus índices semânticos. Então eu não consigo compreender totalmente o seu significado. Mas eu entendi. A última frase, por favor, diga-me o que eu devo fazer. Enquanto eu investigava sozinho, eu encontrei o mapa do selo do casamento alquímico. Pode-se sem dizer que encontrei quatro selos. Nossa, a adicção está uma bosta. Ok, né? Esses quatro selos seriam... Parece que continuam muito para lá, mas que isso? Fizeram um ritual satânico. Essa torre é uma das localizações? Esse não é o lugar que precisamos ir embora. Quem pode ter certeza? Talvez no futuro nossos destinos os levarão para aquela torre. Mas precisamos usar a posição da torre para localizar os outros quatro lugares. Então, viemos aqui primeiro. Então, para que servem esses quatro selos? Embora baseados na experiência da Paimon e da Seth... Cara, tem que ter uma brabulheta ali, velho. Da Seth, normalmente, é melhor só quebrar os selos e dar uma bela surra no líder. Eu quero instaurar a espada sagrada. Legal, uma nova arma. É mais para o uso cerimonial, mas acho que poderia ser usado como arma. Ou podemos apenas chamá-la de A Resposta. Como eu disse antes, a Ordem da Cruz tinha uma cerimônia para remover o ego e a vontade. A espada sagrada era usada nesse ritual. Eu me lembro de algo sobre isso. Se a vontade da Liris e Mariam criou a Aem, e se o antigo eu foi colocado no corpo de um Hero Charm... Ah... Então isso não significa que já encontramos a espada sagrada à luz de Narcissus? O que? Sério? Veja. Oh, my God. Eu ia falar da espada de madeira, mas eu achei que era só meme, tá ligado? Então, vou até ficar quieto. Uma espada de madeira. É, uma espada de madeira que encontramos durante as nossas aventuras. Ah, é. Acontece que é feita de madeira. E que tipo de reação é essa? É, todo mundo tá blochado, mano. Acho que dá pra pensar de sua forma. Essa espada de madeira foi encontrada no Instituto da Cruz de Narcissus, chamada de Espada Sagrada da Cruz de Narcissus. Isso faz o mais importante do que qualquer espada de madeira comum. Talvez seja útil quando o momento for propício, assim como a espada sagrada da história. Sério, você não precisa tentar fazer a gente se sentir melhor. Eu já entendi, vamos nessa. Enfim, assumimos que eu vi o mapa do ângulo correto e encontraremos a entrada de um dos selos por perto. A busca no mar de algas. Ah, todo humano, então. Cara, o episódio vai ficar puro aqui. Entramos no novo arco aqui da busca no mar de algas. Não, peraí. Nós temos um segundo. Enquanto que quebra os selos, encontra os selos. Oh, meu Deus. Mas eu vou parar por aqui, mano. Porque esse episódio já tá longo pra caralho. Ainda tive que parar de gravar e depois gravar depois de dormir. Ruínas do Forte de Tcharimbines. Eu queria ver, tipo, o selo era por aqui, né? Ou não? Na verdade era aqui, não sei mais. Cara, eu só sei que essa torre aqui, velho, porra... Style demais. Olha isso. Ai, caralho, quase caí. Bom, é isso aí, velho. Ei, caralho. Deixa o like, isso ajuda a gente pra caralho. E, bom, hoje vai continuar mais episódios da saga. E nós vemos no próximo episódio. Beijo, abraço. Eu fui. Falou assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.